Salve, salve pessoal! Tô aqui no Manguezão, no Guaraú, isso mesmo, com esse amiguinho que é um caranguejo marujo, é isso né Ed, o nome popular dele? Caranguejo marujo. Depois eu vou colocar o nome científico aqui pra você aprender mais sobre essa espécie. Dá uma olhada no último par de patas dele aqui, né? Ele é igual a todas as outras, se fosse um siri, seria um reminho, né? Porque o siri ele é mais ligado à vida no mar, em alto mar, na água, né? Já esse bicho aqui, eu encontrei ele numa árvore, isso mesmo, ele é como se fosse um insetinho, uma aranha do manguezal, né? Os caranguejos eles vivem muito na árvore, até por isso que esse último par de patas deles não é transformado num remo, e sim, né, nessa pincinha, nessa pontinha, igual todas as outras. Muito bacana, não sei se ele vai fazer, se vai dar pra ver, que ele tava se alimentando das partículas da minha pele e colocando na boquinha dele, porque esses animais eles comem de tudo, né? Eles são decompositores, eles vivem num lugar que é cheio de matéria orgânica, então eles vão se alimentar basicamente de tudo que eles encontrarem, né? Comida aqui não falta pra eles, o manguezal é o berçário do mar, né? Então, esses animais, existem larvas de outros animais que são muito comidas por eles também, inclusive as larvas de caranguejos e outros crustáceos, né? Muito legal, pessoal! Ó, acho que ele tá fazendo o que eu falei, né? Coletando o negocinho, levando na boca. E o meu amigo, tá bem tranquilo aqui. Mas agora a gente vai soltar ele, mas antes eu peço pra que você deixe a sua curtida e inscreva-se no meu trabalho pra dar aquela força, afinal a gente se dedica muito pra trazer esse conteúdo pra vocês aí, beleza? Peraí que eu vou segurar aqui um pouquinho. Aqui pra gente soltar nosso amigo. Aí! Tchau, tchau, garoto! Que coisa linda, cara! Eu sou fascinado por crustáceos e por esse ecossistema que é o manguezal, gente. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai fazer um vídeo também com os nossos amigos que estão aqui conosco com o avistamento de morcegos, então você não pode perder isso. É só aqui com os biólogos da Bill Ventura nós vamos mostrar o batwatching. Isso mesmo. Tchau, tchau, meu amigo caranguejo marujo. Vai lá. Ó, virou íntimo já. Tá tudo cuilão aí, tranquilão. Eu gosto um pouco de caranguejo de crustáceos. É um amor que surgiu quando eu conheci o manguezal. É muito bom estar aqui de volta. Bom, pessoal, já falei demais. Eu me empolgo. É isso aí. Até o próximo vídeo. Eu sou o Tomás Giroto, o bicho paulistano. Me sigam nas redes sociais também. Chega! Tchau. Tchau. Tchau.